Existe hoje um cartel dominando isso no Rio de Janeiro. Então eu quero a relação de todos os sócios e os valores aplicados de cada posto até hoje pela Nardos. Tá embaixo das nossas vistas que existe um favorecimento. Favorecimento pra reabertura, favorecimento pra lesão, existe um favorecimento. Diversos empresários tentam a instalação e não conseguem e só tem uma resposta que é questão técnica. Mas essa questão técnica ninguém sabe, não vem explícito. Existem fechamentos que eles alegam questões técnicas, fecha o posto, multas milionárias, mas milionárias, alegando explosão. Paga a multa, a explosão some, reabra o posto. Não dá pra entender isso. Eu quero também formular uma pergunta pra Janessa se essa reabertura dos novos postos tem autorizado por ela. Porque existe as mais línguas dizendo que não foram autorizadas a reabertura dos novos postos. Tem, é claro, apadriamento pra quem vai reabrir o novo posto, vai ter o fornecimento, pra quem não vai ter, quem vai perder. Existe hoje um cartel dominando isso no Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que a Nato aplica a cartelização, a multa, de acordo com o que ela quer, de acordo com o que ela decide. Ela chega no posto A, ah, tem um lá corrompido, 5 milhões. Vai no posto B, 8 milhões, 10 milhões. Não existe um critério técnico. Eu quero a relação de todos os postos do estado do Rio de Janeiro, que a Nato fornece o GNV, que tem esse contrato com a Nato. O seu quadro societário durante esse tempo. Então eu quero a relação de todos os sócios e os valores aplicados de cada posto até hoje pela Nato de multa. Não descobre o vazamento. Descobre que tem um vazamento, mas não sabe onde está o vazamento. Existe uma vazão na linha. E quem é penalizado é o proprietário do posto. Que tem a carta lesão, abertariedade, fecha o posto, multa, posto mãe. Tem um volume gigantesco de receber e de fornecer. Por lá que eu rompio tem uma carta lesão de 1 milhão. E um posto de rua normal, 3 milhões e meio. A gente vai começar a botar os pontos nos isca. Tenho certeza disso.